Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo do canal Engenharia e Cia e hoje nós estaremos falando sobre o software SciLab Você sabe como fazer cálculos complexos de forma mais simplificada? Já ouviu falar do MATLAB? No vídeo de hoje nós estaremos mostrando como usar o software para facilitar o nosso trabalho de cálculo e também mostraremos o software SciLab que é um alternativo ao software MATLAB e melhor, gratuito Bom, antes da gente começar, propriamente dito só lembrando que para baixar o material deste e de outros vídeos existe um link na descrição, logo abaixo Você pode também verificar o material no nosso blog que vai ser transcrito essa aula lá No Facebook tem a nossa parte, você pode curtir pode participar do nosso grupo e também participar do nosso grupo no WhatsApp Todos os links estão na descrição do vídeo Bom, vamos lá, sem maiores delongas O que é o SciLab? O SciLab é um ambiente de programação numérico bastante flexível Ele permite a geração de gráficos em duas e três dimensões inclusive animações Ele implementa diversas funções para manipulação de matrizes Permite trabalhar com polinômios e sistemas lineares Permite acesso a rotinas escritas nas linguagens Fortran, C e C++, entre outras E é gratuito e alternativo ao MATLAB O MATLAB é um dos softwares mais famosos, digamos assim Que permite cálculos na área de engenharia Seja ela qual for Nas diversas áreas das engenharias que temos E o SciLab ele vem trazer justamente uma ferramenta adicional Para quem está sem recurso para investir num software E onde eu consigo? No site do SciLab SciLab.org Basta clicar no Google aí E você vai chegar mais facilmente no site Baixar, existe a versão em português Que facilita bastante É só baixar e começar a utilizar Bom, vamos apresentar aqui de forma geral Se você acabou de instalar o software Essa vai ser a tela que vai aparecer Nós temos o console Que é a plataforma, digamos assim De controle É aqui que a gente vai digitar Seria como se fosse a tela da nossa calculadora, por exemplo É aqui que você vai colocar as variáveis Quando for necessário E você pode colocar comandos diretos O único problema, assim como na calculadora É quando você Desliga a calculadora Ou dá um limpar Você vai perder todas as informações que tem aqui Então para isso Se você não quer perder Você tem que usar outro Caminho que é o SignNote Que nós vamos falar dele mais para frente Aqui no cantinho Nós temos aí o navegador de variáveis Então a partir do momento que você vai definindo as variáveis Seja manualmente Ou através de um algoritmo feito previamente Vai aparecendo nessa telinha aqui E também tem o histórico de comandos Que à medida que você vai trabalhando Ele vai salvando os comandos que você foi executando ali Você consegue mexer nessa telinha E puxar informações que você fez anteriormente E aqui no cantinho Que eu não gosto muito Eu prefiro apagar Mas eu deixei aqui Porque a tela principal Quando você instala É o navegador de arquivo Ele está copiando o que tem no seu computador Então o que tem essas pastinhas É que são pastas que tem no meu computador Então vai ser diferente para cada um Dependendo do que você tiver aí No seu computador Bom, vamos então para a tela do SciLab Bom, voltamos aqui Estamos na tela do SciNote agora No software propriamente dito Aqui está o console Veja que quando eu clico em uma determinada janela Ela fica azul Então quando eu tenho o console aqui Ele vai ter ícones específicos para o console Para a variável e assim por diante Veja que vai alterando aqui Nesse cantinho aqui Esquerdo superior Como eu comentei Você tem essa janela Aqui é uma maneira como começa o software Quando você instala Eu particularmente não gosto de deixar essas pastas aqui Eu não gosto Então eu tiro Então veja aqui Eu fico com uma tela mais ampla Eu posso clicar aqui e alterar De acordo com a conveniência No caso aqui eu estou com três tipos de janelas O console propriamente dito O navegador de variáveis E o histórico de comando Se eu quiser alterar Essas janelas Basta eu vir aqui em aplicativos Clicar por exemplo no SciNote SciNote A gente vai falar um pouquinho mais dele É onde eu escrevo o meu algoritmo Quando eu não quero perder Eu quero rodar meu software Meu programa várias vezes Eu vou escrever aqui O meu algoritmo Veja que ele está em uma janela suspensa Se eu quiser voltar essa janela Ou colocar ela também de forma fixa Eu clico nessa parte em azul E arrasto E veja que eu tenho agora quatro janelas Ah não quero mais essa janelinha Vem aqui no X Ou eu clico na seta para ele voltar Para ficar no estilo pop-up Ou eu fecho propriamente dito A minha janela Como eu havia comentado Aqui no console É onde eu vou trabalhar Então vamos dizer aqui Que eu vou fazer uma determinada conta Vou fazer uma conta bem difícil aqui Então eu vou ter que definir As minhas variáveis X igual a 2 Y igual a 6 E vou fazer uma conta difícil Soma Igual a X Mais Y Veja que ele me deu O resultado 2 mais 6 8 Como eu havia comentado Inicialmente Aqui no navegador de variáveis Veja que Todas as variáveis que eu fui definindo aqui Ele aparece A soma O X E o Y E o valor que eu tenho É deste componente agora Então o X está É o valor 2 O Y é 6 E o tipo de variável É uma variável real Poderia estar trabalhando Numa variável complexa Não teria problema nenhum E aqui no histórico de comando Eu tenho justamente As últimas coisas que eu fiz Que é o X igual a 2 O Y igual a 6 E a soma Então aqui seria Os princípios básicos Do software SciLab Bom pessoal Chegamos ao final do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilhe Dê um joinha Faça parte do nosso grupo No Facebook Curta a nossa página Se inscreva no nosso canal Acesse o nosso blog Contatos via e-mail Ou WhatsApp Faça parte do nosso grupo No WhatsApp Se você quiser Lá no LinkedIn Nós estamos também Só você nos achar lá E o nosso blog www.curtsoengenhariaecia.com.br Beleza pessoal Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima